Quem me dera ao menos uma vez, teve falta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer que a prova de amizade Se alguém me levasse embora até o que eu não tinha Quem me dera ao menos uma vez, que tem que acreditar que era por brincade Se cortava sempre o pano de chão, de rio nobre e pura seda Quem me dera ao menos uma vez, explicaram que ninguém consegue entender O que aconteceu antes da luz e o futuro não é mais como era antigamente Quem me dera ao menos uma vez, que tem mais do que precisa ser Mas sempre se convence que não tenho bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me dera ao menos uma vez, que eu mais sempre fosse visto como o mais importante Mas não era um espelho, e vimos um mundo doente Quem me dera ao menos uma vez, quem me dera ao menos uma vez Quem me dera ao menos uma vez, entender como só Deus ao mesmo tempo é triste Esse mesmo Deus foi muito por você Sua maldade então deixaram Deus tão triste E eu quis o perigo e até sangrei sozinho Entenda, acho que eu vou te trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Quem me dera ao menos uma vez, que me entende do início ao fim É só você que tem a altura, que o meu bicho de insistir Nesse saudade que eu sinto, de tudo que eu ainda não vi Quem me dera ao menos uma vez, acredita por um instante em tudo o que existe Acredita que o mundo é perfeito, que todas as pessoas são felizes Quem me dera ao menos uma vez, só sei com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim, ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me dera ao menos uma vez, qual a mais bela tipo Dos mais belos índios, não ser atacado por ter inocente E eu quis o perigo e até sangrei sozinho Entenda, vou te trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim É só você que tem a altura pro meu bicho De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos e vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui É só você que tem a altura pro meu bicho Tentei chorar e não consegui 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 Tentei chorar e não consegui